Tá calipado nesse... Peraí, como é que eu desço, Cadu? Peraí, como é que eu... Nossa, que pariu... Cadu, tem um moleque na minha frente. Carai, Cadu, papou a tudo, hein? Pelo amor de Deus, tava tudo sob controle aqui, Cadu. Tu pega e fala uma coisa dessa aí, Cadu. Pelo amor de Deus. Como é que tu quer que eu poste um gameplay dessa? Opa, conseguiu roubar minha kill. Roubei de volta. Ó, foi assim, Frank. O maluco tá vivo, não tá? Ele tá vivo. Aí, se ele derrubar, a kill é pra ele. Mas, enquanto ele tiver 4 no chão, pra matar a kill é minha. É não. Entendeu? É não, pô. Entendeu não, né? Eu entendi, mano. É busca, mas mas busca, né? Caraca. Caraca. Mas ele salve pra cabeça dele, Frank. Pera, peraí, deixa eu passar com o carro pra cima dele aqui, peraí. Como é que tá no carro? Ô, Frank. Vem lá, vem lá, vem lá. Tem voz? Tem voz, tem voz? Tem voz, né? Já queria zoar a menina morta, né? Isso não se faz, não. Agora pergunta que eu não quer calar, mano. Qual é o Crossfire ou o Free Freerys? Oi? Pergunta que não quer calar. Cala a boca, tio. Quer Crossfire, mano? Não quer Crossfire. Não quer Crossfire perto do Free Feerys, mano. É... Agora sim. Cadê o cara que eu deslocado? Eu não tô aqui. Aqui, Cadu! Tem, tem, tem! Mano, maluco. Tô andando de quatro. Mó tempão. Mó tempão. Mó tempão. Tem panelinha aqui também, velho. Como é que eu troco de arma, hein? Ah, não. Pegue arma errada. Eu tenho que jogar no chão, né? Como é que joga no chão? Como é que joga no chão? Ah, sai aqui mesmo, filho. Ai... Tem aqui o velho e macho. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Ô, cadê a arma que tava aqui? Caralho, mano. Roubou a terra do bala, viado. Puta aqui, pá. Como é que eu pego essa arma, viado aqui? Eu tenho que jogar no chão, é? Que isso, que isso, Cadu? Que barulho aí? Ih, cara! O carro monstro, Cadu! Corre, 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 Cadu! Cadê, mano? O monstro? Tá bem na garofa. Ah, mano, não sei. Tira o bagulho do mouse e clica, tá ligado? É, foi isso que eu vi. Olha o barulho altão, viado. É, mano. Cadê, liga, rádia, liga, rádia aí, Cadu. Sou marido, venha, se não se não for. É isso, ele não se não for. Peraí, 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 peraí. O que é que eu desco, Cadu? Quem é? 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 Vai, Cadu, vai, Cadu, vai, Cadu. Vai, Cadu. Taca-limpa o meu. Peraí, como é que eu desco, Cadu? Peraí, como é que eu... Cadu, tem um moleque na minha frente. Caralho, Cadu. Papar tudo, hein? Pelo amor de Deus. Tava tudo sob controle aqui, Cadu. Tu pega e fala uma coisa dessa aí, Cadu. Pelo amor de Deus. Como é que tu quer que eu poste uma game play dessa? Eita porra, é o Homem-Aranha? Mas é o Spider Peak? Menor que porra é essa? Como é que bula é isso? Caralho, mano. Muito crosto. De nada vira Fortnite no Brasil. Porra, é tiro, Cadu. Muito tiro, Cadu. Calma que eu tô de Snap, Cadu. Pô, eu tô me sentindo muito seguro agora. Eu vim do Crossfire pra cá, Cadu. Aqui é muita habilidade. Vou pular em cima da casa aqui, ó. Vou dar um mata-leão aí. Pera aí. Tá, Cadu. O Papo é meu... Achei, Cadu! Cadu tá rindo em mim! Ah não, Cadu. O Papo é meu que? Pelo amor de Deus. Tudo sob controle aqui, mas não foi um bagulho desse mesmo. Tá no... 335, Cadu. Certei uma. Pra funcionar aqui, Cadu. Caralho! Meu Deus do céu! Boial! Foi boial, Cadu. Como é que eu saio, hein? É becker? Que as ideias... Vou dar um becker aqui. Valeu pela força. Vai ficar por aí. De prepare logo, porra. Beleza. Valeu. Falou, mano. Tchau, tchau.